A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve nesta semana a condenação do ex-presidente Lula no caso Triplex, mas reduziu a pena. Em tese, Lula pode ser solto em quatro meses. O judiciário também ganhou as manchetes recentemente com um episódio envolvendo o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes decidiu censurar uma matéria que ligava o presidente do Tribunal de Estófoli a uma investigação da Lava Jato. Isso dentro do inquérito do STF, que investiga ameaças contra membros do Supremo e suas famílias. Eu vou conversar com o advogado e professor de Direito da PUC Minas, José Alfredo Baracho Júnior. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Baracho, vamos começar pela decisão do STJ em relação ao ex-presidente Lula. Foi mantida, então, a condenação dele, mas houve uma redução de pena. Como é que você viu essa decisão? O que ela significa? Bem, ela significa a manutenção da doutrina que está sendo utilizada desde a primeira decisão, desde a decisão em primeira instância, que é a teoria do domínio do fato, que foi adotada de forma, inclusive, abundante na decisão do Tribunal Regional Federal. Essa teoria do domínio do fato, ela começa a ser adotada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 470, que é a ação penal conhecida como do Mensalão. É aquela história que o chefe sabe. Exatamente. Mesmo que ele não esteja com a mão na massa, ele sabe. Então, ele é responsável. Essa doutrina é uma doutrina muito criticada por alguns juristas brasileiros, exatamente porque ela reduz a importância das provas na ação penal. Ela admite uma série de suposições que podem conduzir à condenação dos acusados num processo criminal. E por isso ela é muito criticada. E uma outra preocupação também é a forma abrupta com que essa doutrina começou a ser adotada no Brasil. A Nação Penal 470, quando pela primeira vez o Supremo Tribunal Federal vai adotar essa doutrina, havia muito pouco debate no Brasil em torno de todas as implicações, e são muitas, sobre a adoção dessa doutrina. E a rotina é que haja muito debate antes que seja adotado? É isso? No direito funciona assim? Seria. O ideal é esse. Porque é razoável que o Brasil acolha algumas doutrinas estrangeiras. Isso é muito interessante. Mas é importante que haja um certo amadurecimento. Quer dizer, a adoção abrupta de uma doutrina estrangeira, ela causa uma novidade em todas as expectativas que se tem em torno do direito, que é muito problemático. E quando se trata de questões, ações ligadas à política, isso vira um condimento poderoso. É, eu acho que, claro, no caso da política, acaba, de certo modo, interferindo no jogo político, mas interferindo também, de maneira geral, na forma como as pessoas lidam com o direito brasileiro, na forma como os profissionais lidam com o direito. Então, é justificável. Claro, o direito é dinâmico, ele, evidentemente, tem transformações. Mas essas transformações, elas precisam ser refletidas e não determinadas de forma abrupta ou determinadas para enfrentar um determinado caso específico. Então, eu acho que a decisão do STJ, ela confirma a adoção dessa doutrina, que já estava nas decisões anteriores, e ela, por outro lado, me parece não ser ainda algo amadurecido no direito brasileiro. Mas o que te leva a crer que não é amadurecido? Pelo fato de que, antes da decisão do Supremo na ação penal 470, ela era escassamente conhecida, mesmo entre os profissionais que atuam no direito penal. Mesmo passados esses anos, seria insuficiente. É, não, eu acho que é uma decisão, primeiro, que é uma doutrina. A aplicação, só uma curiosidade, a aplicação dessa doutrina, após a ação penal 470, o mensalão, se deu muitas vezes, ou ela aparece só agora, depois de tanto tempo, novamente? É, bom, eu não posso dizer, com a precisão estatística, se foi muito ou poucas vezes utilizada. Mas ela foi utilizada em duas decisões cruciais, tanto na arena judiciária, quanto na arena política brasileira. Esse é um levantamento interessante, você está dizendo? É, que é a P470, e esse processo em que o ex-presidente Lula foi condenado. Agora, os analistas estão dizendo que há ainda a possibilidade de ir para o pleno ação. Foi uma decisão só da quinta turma, não é isso? Isso, exatamente. Então, mas que, diante dessa decisão, existe pouca possibilidade de que seja diferente a decisão do pleno. Não, sem dúvida, que a possibilidade de reforma dessa decisão é muito escassa, né? Seja no pleno do STJ, seja no Supremo Tribunal Federal. Então, de fato, as chances são muito pequenas. Agora, o presidente tem outra condenação, em primeira instância, pela Lava Jato de Curitiba, no caso de Atibaia, né? Do sítio de Atibaia. E responde a mais processos, se não me engano, mais cinco processos. Ele vai ter tempo de passar para o regime semiaberto, como foi amplamente noticiado, porque ele ficaria aí, teria direito a sair com 17 meses, como ele cumpriu um ano e três, sobraria quatro ainda para serem cumpridos, e ele, então, poderia progredir, né? E passar para o regime semiaberto. Isso pode acontecer? Eu faço essa pergunta, até porque, nessa quarta-feira, sai a notícia de que o juiz da Lava Jato, que substituiu o Sérgio Moro, deu um prazo de oito dias, justamente no dia seguinte da decisão do STJ, ele deu um prazo de oito dias para que os réus do caso de Atibaia apresentem suas contra-razões. Quer dizer, o efeito disso, naturalmente, é a celeridade do andamento do processo. Como é que você vê essa perspectiva para o... essa atitude do juiz e a perspectiva para o ex-presidente Lula? Eu acho que a gente tem que refletir sobre essa sua pergunta, sobre várias dimensões. Primeiro, a celeridade no processo é um desejo dos brasileiros, é um direito do... é um desejo do poder judiciário, é um desejo dos jurisdicionados. Então, isso, né, é algo que... é um objetivo, né, compartilhado por muitos no Brasil. Acho que a questão, né, pode ser posta da seguinte maneira. Diante do tempo médio de tramitação de outras ações criminais, né, o tempo de tramitação das ações em que o ex-presidente Lula é o acusado, é desproporcional? É. Essa é a questão, né? Estes processos têm tido uma tramitação mais célere do que a média das ações penais que tramitam no Brasil. E isso é um problema, porque o desejo de celeridade é um desejo para o conjunto do exercício da jurisdição, né, e não para um caso específico. Então, quando você pergunta, bom, haverá tempo, né, do ex-presidente Lula ter uma progressão de regime, é difícil prever, né, é... mas, assim, se formos considerar o tempo médio de tramitação das ações penais no Brasil, né, haveria tempo, sem dúvida, né, mas se houver uma aceleração, né, dessas outras ações penais, bom, talvez quando vier, quando estiver cumprido o tempo para a progressão de regime, talvez não seja mais possível, é difícil dizer. Talvez o Tribunal Regional Federal da Quarta Região confirme a decisão de primeira instância da Lula Jardim. Mas eu acho que a preocupação que, de fato, assim, eu acho que, de maneira geral, né, o Poder Judiciário, o Ministério Público, os jurisdicionados têm, é com o conjunto, né, com a celeridade das ações no seu conjunto. É, o que a gente sabe que existe tanta gente aguardando uma decisão judicial e preso há anos, né, Isso é um fato. Vamos falar um pouquinho do Supremo Tribunal Federal que esteve bastante, foi alvo de muitas críticas, né, nas últimas semanas. Ele foi instaurado um inquérito, né, pelo próprio tribunal para investigar as fake news, as ameaças que vinham acontecendo nas redes. E essa medida gerou uma outra medida dentro desse inquérito. O ministro Alexandre de Moraes tomou a decisão de censurar uma matéria que fazia, que relacionava o ministro Dias Toffoli a uma investigação da Lava Jato. Enfim, isso rendeu um escândalo, não é? Uma grande polêmica. Primeiro, eu queria saber o que você pensa desse episódio em si, da abertura desse inquérito e desse episódio em si para a gente evoluir um pouco nessa história, nas críticas e nas contracríticas, né? Mais um problema muito complexo e que eu acho que tem várias dimensões. A primeira dimensão que é uma dimensão para o direito não apenas no Brasil mas em todo o Ocidente pelo menos. A velocidade da tecnologia está colocando desafios diários para as instituições jurídicas exatamente pela velocidade com que as redes sociais divulgam notícias, plantam verdades às vezes, né? Então, isso é um desafio. Como lidar com a tecnologia é um desafio para o direito contemporâneo não no Brasil mas no mundo inteiro. E esse desafio vai alcançar os membros do Poder Judiciário, os advogados, o Ministério Público, todas as pessoas que lidam com o direito, os jurisdicionados têm que buscar meios de lidar com esses desafios. Bom, isso significa que o modo como o Supremo Tribunal Federal reagiu é adequado? Bom, eu penso que não. Pelo seguinte, primeiro, nos últimos tempos o Supremo Tribunal Federal ele proferiu muitas decisões que alguns autores chamam de ativistas, né? Que interferiram de modo muito significativo na atividade política. de certa forma a jurisdição do Supremo Tribunal Federal foi muito politizada ao longo dos últimos anos. O Supremo Tribunal Federal muitos analisam o seguinte, olha, seu ponto de vista dos direitos fundamentais o Supremo Tribunal Federal tende a ser liberal. Seu ponto de vista dos direitos políticos o Supremo Tribunal Federal tende a ser restritivo, no sentido de restringir os direitos políticos. Isso faz com que a atividade do Supremo Tribunal Federal comece a alcançar esferas que naturalmente são mais polêmicas e que vão gerar embate. O embate vai existir. E por outro lado também nós temos um grau de exposição dos ministros do Supremo Tribunal Federal que na minha opinião acho tem que ser um pouco excessiva. No sentido de que muitas vezes essa exposição Isso faz parte do pacote desses problemas? Acho que sim. Porque muitas vezes aquilo que se diz numa palestra numa entrevista não tem a serenidade ou mesmo a profundidade que se deva dizer num voto numa decisão. Então isso E o jornalista está lá escrevendo em cima do que o ministro disse. Claro Então eu acho que isso tornou aliado a tecnologia que nós temos hoje isso tornou isso fez uma exposição excessiva dos ministros e da atividade que eles desempenham. Não é de forma nenhuma a atividade tem que ser pública mas o que tem que ser público é o processo é o debate no processo e não eventuais opiniões ou arrobos pessoais isso é circunstancial. Então eu acho que todo esse cenário acaba levando o Supremo Tribunal Federal a essa preocupação que leva à instauração desse inquérito. Agora a instauração desse inquérito em si não me parece adequada porque a investigação no Brasil ela cabe ao Ministério Público ela cabe à polícia ela cabe às comissões parlamentares de inquérito esses são os encarregados da investigação. Agora isso significa então que a Procuradora-Geral da República Raquel Doge tinha razão quando pediu o arquivamento do inquérito. Exatamente porque o procedimento deveria ter sido o presidente do Supremo pedir à Procuradora-Geral da República a instauração do inquérito e o inquérito seria presidido por ela. Mas isso não é mais ou menos pedir que a cabra tome conta da horta? Traduzindo aí existiam diferenças públicas entre o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal e entregar esse inquérito quer dizer eu não estou aqui defendendo a oposição do Supremo estou só perguntando se não não há aí uma tentando entender o raciocínio que foi feito da instalação do inquérito pelo próprio Supremo entendeu? Já que talvez o Ministério Público não atendesse os interesses do da investigação que o Supremo pretendia. O Ministério Público não seria o único autorizado a investigar a Polícia Federal poderia também fazer essa investigação então o Ministério Público não é o único órgão autorizado a investigar no Brasil então poderia haver uma investigação por outro órgão também agora eu penso o seguinte eu penso se há divergências entre Ministério Público e Supremo Tribunal Federal eu penso que essa divergência é entre setores do Ministério Público e alguns membros do Supremo Tribunal Federal eu não vejo uma divergência entre instituições que quando a gente diz olha o Supremo deveria ter solicitado a Procuradora Geral da República a instauração do inquérito é o que a Constituição prevê e é o que a legislação prevê as instituições na sua relação tem que respeitar as suas prerrogativas agora há embates importantes entre alguns membros do Ministério Público e alguns membros do Supremo Tribunal Federal sim mas isso não pode ser transformado no embate entre instituições então eu acredito que o Supremo Tribunal Federal deveria ter observado o procedimento previsto de acordo com as competências de cada instituição na Constituição e o procedimento previsto em lei ou seja pedir aos órgãos competentes que no caso seria o Ministério Público e a Polícia Federal para promoverem a investigação agora no momento em que o Supremo porque veja a situação é uma situação extremamente delicada porque o Poder Judiciário ele não tem o direito de ação a Constituição priva o Poder Judiciário do direito de ação ou seja o Poder Judiciário ele é regido pela inércia e a alegação do Supremo de que havia pelo regimento da corte isso seria possível veja o que rege o Poder Judiciário é inércia no seguinte sentido o Poder Judiciário ele exerce a sua autoridade quando há uma ação mas a ação tem que ser proposta pelo Ministério Público enfim as partes é que tem que propor a ação para que o Poder Judiciário então manifeste a sua autoridade nesse caso então foi criada uma situação realmente singular porque o inquérito foi instaurado no Supremo mas vamos imaginar que esse inquérito conclua pela existência de crime identifique os autores quem vai propor a ação é o Ministério Público então o Supremo vai ter que enviar as conclusões do inquérito ao Ministério Público e o que o Ministério Público pode dizer não é legítima a instauração desse inquérito no Supremo Tribunal Federal e arquivar porque não foi conduzido quer dizer porque não foi instaurado corretamente agora do ponto de vista do Regimento Interno do Supremo que foi utilizado como fundamento para a instauração desse inquérito o Regimento Interno ele prevê a apuração de fatos interna corpores para garantir a regularidade do funcionamento dos serviços no Supremo Tribunal Federal e este caso essa investigação ela não tem caráter interna corpores por isso que na minha visão o caminho deveria ter sido o da representação ao Ministério Público a comunicação à Polícia Federal para que então a investigação tivesse início foi justificado que como se tratava da segurança dos membros da corte então seria de interesse interno a justificativa foi mais uma foi uma interpretação eu acho que é uma interpretação expansiva e eu acho que nesse cenário de embate entre instituições eu acho que a gente tem que ter algumas reservas com esse tipo agora para além das formas o Supremo tem razão em estar preocupado com os ataques que sofre de fato ele tem razão para se preocupar sem sombra de dúvidas e o que que isso pode vou acelerar um pouquinho nossa conversa aqui porque essa conversa é importante e o que que isso pode representar considerando que o Supremo é a corte máxima de um poder não é é a cara do poder judiciário do país não só o Supremo Tribunal Federal tem razões para se preocupar como acredito que todo cidadão brasileiro tem razão para se preocupar com esses ataques da forma como tem sido feito ao Supremo Tribunal Federal isso eu não tenho dúvida é muito ruim nós termos uma progressiva desacretização um progressivo descrédito do principal órgão do poder judiciário brasileiro então isso é ruim para o Supremo é ruim para os cidadãos então ele tem toda razão de estar preocupado mas o que eu penso quando eu quando eu expresso a opinião de que o Supremo deveria ter seguido os ritos normais para essa investigação é que a democracia ela é extremamente lenta e a democracia ela não aceita atalhos não se constrói democracia através de atalhos o caminho da democracia é o caminho árduo do respeito incondicional às prerrogativas de cada instituição do respeito incondicional às opiniões que são contrárias às minhas e isso é um caminho muito árduo e muito longo então eu acho que não se assegura democracia através de atalhos atalhos na verdade criam novos atalhos acabam justificando novos atalhos então eu acredito que seu ponto de vista da solidez das instituições seu ponto de vista do esforço que se faz para preservar a democracia no Brasil deveria os trâmites regulares deveriam ter sido observados o que pode significar se realmente o Senado conseguir instalar a CPI da Lava Toga como está sendo chamado que atinge as cortes superiores do país uma investigação sobre as cortes superiores já tentaram algumas vezes se não me engano três tentativas frustradas porque o presidente Davi Alcolumbre segurou mas o que representa pensando que uma CPI é um ato de uma instituição e aí isso tem um caráter é uma instituição é um poder julgando o outro o que isso pode representar se enfim se continuar bom eu acho que a questão difícil de identificar nesse caso é o fato determinado eu li uma síntese da justificativa e assim não me parece uma CPI dos tribunais superiores é muito abrangente e a constituição estabelece no artigo 58 parágrafo 3 que para instaurar uma CPI é necessário fato determinado então eu não posso ter ainda que haja algum indício de problemas mas esses problemas não tem conexão entre si eles estão dispersos em diferentes tribunais superiores não há ao que me parece fato determinado a justificar a investigação então aí vem o problema bom se o fato determinado não está demonstrado a CPI pode estar sendo utilizada com fins políticos como pressão política e não como uma instância de apuração de eventuais irregularidades e nessa linha nessa mesma linha um supremo fragilizado por esse tipo de pressão facilita a imposição da agenda do executivo bom eu acho que o executivo ele pretende restringir a atuação do poder judiciário pelo menos há alguns sinais né de que o executivo pretende isso há uma discussão sobre a mudança na idade da aposentadoria compulsória né isso inclusive estava inserido na reforma da previdência e foi retirado ontem né uma possibilidade poderia chegar a esse ponto um deles poderia ter reflexos nisso né e me parece que essa né essa a intenção do executivo de executar a sua pauta sem embaraços judiciários né também é muito ruim a reforma da previdência que deve ser muito questionada no supremo há essa expectativa claro isso é muito ruim ou seja mais uma vez né não existe atalhos na democracia seja para o supremo tribunal federal seja para o presidente da república né quer dizer a democracia é um caminho difícil mas é o caminho que nós temos que enfrentar porque é o único que pode nos ajudar a ter instituições sólidas e direitos fundamentais respeitados Baracho foi um prazer mais uma vez ter você aqui no mundo político prazer é todo meu eu conversei com o advogado e professor de direito da PUC Minas José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior que é doutor em direito constitucional ele veio aqui falar especialmente desse momento do judiciário com destaque para dois pontos especificamente o julgamento que ocorreu no STJ no Superior Tribunal de Justiça do ex-presidente Lula confirmando a sentença dele mas reduzindo a pena e as implicações disso e também o caso envolvendo o STF que houve um inquérito foi criado um inquérito pelo próprio instaurado um inquérito pelo próprio STF no sentido de investigar fake news ameaças aos membros da corte isso acabou gerando uma censura e acabou criando uma grande polêmica em relação à atuação do Supremo o que isso representa e como que afeta e se relaciona com os outros poderes o mundo político fica por aqui se você quiser rever a entrevista é só acessar o Youtube ou nosso site para falar conosco pelo Twitter ou e-mail obrigado pela companhia e até a próxima com a e-mail e-mail